Música Olá, bom dia! São 9 horas e 50 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta segunda-feira está no ar. Mais um fim de semana violento em Manaus. Pelo menos 17 homicídios foram registrados em menos de 48 horas. Amanhã de domingo foi de trabalho para um instituto médico legal. Só de 4 horas da tarde de sábado até as 9 horas da manhã de domingo foram registrados 11 homicídios. Um deles foi de um homem ainda não identificado pela polícia, morto com 19 tiros no ramal da grama no Tarumã. O local é considerado de desova por ser isolado. Esse aposentado foi quem chamou a polícia. Eu estava só passando, porque eu moro no Rio de Janeiro e eu vim aqui. Outro caso é do cabeleireiro Carlos Antônio Gomes. Ele foi assassinado com golpes de arma branca e apedradas. O corpo dele foi encontrado por populares em uma casa abandonada na Redenção. Segundo a polícia, o local é usado por usuários de drogas. Chegou por volta das 8 horas da manhã aqui. Foi informado através de populares aí que mototáxis que nos trouxeram até o local do crime. Todos os crimes vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. No Novo Israel, zona norte da cidade, um incêndio destruiu uma casa. Três crianças estavam dentro da residência e elas foram salvas por um policial militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças de 6, 4 e 2 anos tiveram queimaduras de segundo grau no rosto, costa, braço e pernas. Segundo testemunhas, a mãe saiu para comprar comida e trancou as três crianças dentro de casa. A suspeita do incêndio é que as crianças estavam brincando com um isqueiro e o colchão pegou fogo. No momento do incêndio, um policial militar que estava passando ajudou a retirar as crianças da casa, arrombando a porta. Segundo esta vizinha que não quis se identificar, duas crianças desmaiaram antes mesmo de serem socorridas. O fogo, segundo ela, foi apagado pelos próprios moradores. A porta trancada, então eles conseguiram arrombar, começaram a carregar água, os vizinhos lançaram a mangueira do outro lado e eles começaram a apagar o fogo. E algumas, acho que umas meia hora depois, aí o bombeiro chegou. O caso foi parecido de uma menina de 5 anos que foi carbonizada no dia 28 de julho no Crespo. Jamília Oliveira Pessoa foi deixada sozinha, trancada em um dos cômodos da casa pelo tio. Os vizinhos tentaram apagar o fogo e retirar a criança, mas não conseguiram. Segundo a polícia, deixar crianças sozinhas, sem acompanhamento de um adulto é crime e pode terminar em prisão. De acordo com o pai das crianças, duas delas estão no SPA do Galileia e o quadro delas é estável. A outra filha está no hospital Delfina Aziz. O caso dela é delicado, pois engoliu muita fumaça e teve 55% do corpo queimados. O policial militar William Silva, acusado de matar o pai e o vizinho na semana passada, deve responder pelas mortes em liberdade. O PM se apresentou no sábado ao 10º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos. Em depoimento, ele assumiu os assassinatos e alegou legítima defesa. Ele não justificou os motivos que o levaram a matar o pai, mas disse que matou o vizinho, o empresário Sérgio Ferreira, por vingança. E neste fim de semana foi realizada aqui em Manaus, aqui no Amazonas, a cirurgia cardíaca inédita. O procedimento serve para corrigir um problema na veia horta. A cirurgia foi realizada por médicos do Hospital Francisca Mendes, profissionais de São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e da Fundação Abib Jatene. Esse é um procedimento em que nós realizamos o implante de uma válvula em posição aórtica, que é a área em que separa o coração da artéria principal, que é a aorta, que leva sangue e que vai ser distribuído para o corpo inteiro. Os médicos utilizaram o método conhecido como transapical, um procedimento em que a prótese é colocada por um cateter pelo coração até a veia obstruída. Outra opção seria a transfemoral pela perna, mas não foi possível. Essa paciente também tem obstrução nas artérias da perna, grau de calcificação acentuado. A paciente submetida à cirurgia tem 84 anos e passa bem. O Amazonas foi o primeiro estado a realizar o procedimento depois de São Paulo. Agora, a expectativa do SUS é de que mais pessoas possam ser beneficiadas. Esse foi o primeiro de uma série de oito pacientes que já estão aguardando esse tipo de cirurgia. Todos esses pacientes são octogenários. Tem uma paciente de 90 anos de idade que vai ser submetida ao mesmo procedimento. Esse tipo de cirurgia leva em média de 2 a 5 horas e é realizada em pacientes que apresentam grande risco de morte. Esses pacientes têm contraindicação ou elevado risco para a cirurgia cardiovascular convencional, com abertura do peito, com instalação de circulação extracorpórea. A cirurgia foi feita pela primeira vez aqui no Brasil em 2008. Mais de mil pessoas já passaram por esse procedimento. O índice de mortalidade é considerado baixo. Cerca de 40 mil pessoas passaram pelos cemitérios da capital neste Dia dos Pais. A data é considerada a terceira de maior movimento no ano. Perde apenas para o Dia de Finados e o Dia das Mães. Roseli perdeu o pai há sete meses. Neste domingo, ela veio bem cedo com o marido deixar flores na sepultura do pai como forma de homenagem. É uma data que a gente sempre comemorou junto. Esse ano é o primeiro ano que a gente está separado. E é muito doloroso. É muito triste, muita saudade que a gente sente. Já a dona Eva, há 37 anos, traz flores e velas para a sepultura do pai. Esse ano, ela perdeu o marido. E agora as visitas se tornaram mais frequentes. Eu venho sempre. Sempre eu estou aqui. E essa data seguinte, você está aqui, pessoal? E agora tem minha esposa ali, né? A Adela é de Curitiba e veio a Manaus visitar o pai. Toda a família dela vende flores em cemitérios. E com a data, aproveitou para ganhar um dinheiro extra. É uma data que geralmente as pessoas vêm até o cemitério, costumam trazer flores para os seus entes queridos. O Dia dos Pais é a terceira data mais movimentada nos cemitérios. Ficando atrás apenas para o Dia de Finados e o Dia das Mães. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, cerca de 40 mil pessoas passaram durante a semana nos cemitérios da cidade. Só no São João Batista, considerado o segundo maior, 15 mil pessoas visitaram seus entes queridos. Saudades, né? Esse que é o principal motivo da nossa visita. E sempre está em contato mesmo, que esteja longe, assim, mas a gente sempre vem. Hora de falar de futebol. Na tarde de ontem, o Remo fez seu primeiro treino em Manaus, antes de enfrentar o Nacional. O Remo é o líder do grupo A1 no Campeonato Brasileiro Série D. A descontração no início do treino mostra um Remo mais tranquilo e digamos que focado. O treinador não quis falar com a imprensa e deixou um ar de mistério sobre as táticas que vai utilizar no jogo contra o Nacional na noite de hoje. Uma das opções é Léo Paraíba, que jogou no Nacional ano passado e no Princesa do Solimões esse ano. Ele ajudou o treinador com algumas dicas do azulino. Isso é um pouco como o Nacional joga, mas eu acho que é um jogo muito decisivo para nós, não só para nós como para eles. A gente vem trabalhando no intuito da vitória, a gente sabe que é difícil, mas o nosso time vem trabalhando bem para no decorrer desse campeonato ele poder se classificar bem. O treino de domingo foi recreativo, mas o Remo, segundo o meio de campo Juninho, está preparado para continuar liderando o grupo A1. E é vir fazendo o que a gente vem fazendo. Acho que a equipe vem com dois resultados bons em casa, né? A gente sabe que amanhã não vai ser fácil, mas a gente sabe da força do nosso elenco e estamos preparados para a gente fazer um grande jogo, se Deus quiser conseguir o objetivo de ter a vitória. Em confronto direto, o Remo e o Nacional já se enfrentaram 18 vezes. Os paraenses estão com vantagem de nove vitórias contra seis dos amazonenses e três empates. E segundo os torcedores, a campanha que o Remo vem fazendo no Brasileiro está satisfatória. Torcedor desde criança, cinco anos, morando em Manaus, apoiar o Remo e com certeza vamos subir. O Remo vive um bom momento. O jogo contra o Nacional está marcado para as 20h30 na Arena da Amazônia. São 9h59 e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Tchau, tchau.